Fala galera, aqui quem? Fala Vagabos e Manus com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e hoje com muitas novidades aqui para vocês. Descobriu recentemente dentro dos arquivos do Fortnite Battle Royale uma nova armadilha, no caso uma armadilha congelante. Quem joga Salve o Mundo deve reconhecer essa armadilha, ela já está no Salve o Mundo, mas ela foi colocada nessa última atualização da sexta temporada nos arquivos do Battle Royale. Então pode ser que em breve teremos essa nova armadilha no jogo. E na descrição dela diz o seguinte, Acerta todos os inimigos da armadilha quando é acionada, causando pequenos danos e retardando os jogadores. E ela será uma armadilha rara, ou seja, da cor azul. Atualmente temos aquela armadilha de espinhos que é incomum, né? Que só tem ela, na verdade, armadilha no jogo, que é da cor verde. E Manus, o que deu para perceber na descrição dela é que vai ser basicamente da mesma maneira que a armadilha que a gente tem no jogo. Ela vai acertar todos os jogadores que estiverem nela ao mesmo tempo, Ou seja, tipo, vai estar dois ali, caiu na armadilha, os dois serão pegos por ela. E pelo jeito ela não vai causar muito dano, mas o principal efeito dela é deixar os inimigos mais lentos, né? Digamos que, como se fosse uma areia movediça, tá ligado? Eles vão começar a se mover mais lento, você terá mais chances de acertar tiros neles. Eu achei uma armadilha, pela descrição, muito boa, tá ligado? Deixar os jogadores lentos vai ser uma coisa interessante. E ali, como diz que vai causar pouco dano, eu acho que não vai passar de 50 de dano, tá ligado? No máximo, porque acho que eles vão focar mesmo no efeito de deixar os jogadores lentos. O que é muito bom, né, mano? Pensa, a armadilha atual causa 150 de dano, é muito dano. Só que pouca gente cai, às vezes, nas armadilhas, né? O pessoal fica mais atento. Quando cair na armadilha congelante, tu pode dar, tipo, mais de 200 de dano fácil no cara praticamente parado lá. Eu quero ver realmente como é que vai funcionar essa armadilha no jogo. Mas, enfim, outra parada que os Likers descobriram dentro dos arquivos do jogo é que o Cubo é muito possível que ele ainda vai crescer muito. Ou seja, a história do Cubo ainda não acabou. Muita gente ficou decepcionada porque o Ragnarok não teve participação nenhuma na quinta temporada. Ele não apareceu nem naquelas telas de carregamento, só o temporal. E realmente não mostrou nada do Ragnarok, né? O Omega mostrou muita coisa nas telas de carregamento. Ele teve, sim, participação lá no foguete e tudo mais, né? O visitante. Mas o Ragnarok, mano, não apareceu em nada. E é possível que ele e o atemporal ainda tenham alguma, digamos que, função nessa temporada. Já que o Cubo ainda não foi excluído do mapa, né? O Cubo continua lá. Ele está, digamos que, levantando a ilha lá no lago. Então, pode ser que ele tenha alguma participação ainda nessa temporada. E assim como mostra que o Cubo vai crescer, também descobriram que é possível que a ilha flutuante se mova ao longo dessa temporada. E logo depois que lançou aí essa temporada, né? Ou seja, ontem, muita gente sofreu de um glitch, de um bug, onde mostrava que aquela ilha, né? Que ficava no lago, estava próxima aí de fontes salgadas. Então é muito possível que, por causa desse glitch, a gente descobriu já o próximo local dessa ilha. Que seja ali onde mostrava, né? Onde muita gente teve esse bug ontem. Muitas pessoas me mandaram no e-mail, no Twitter. E realmente é um bug, né? Foi um bug. Mas, mas, por causa desse bug, pode ser que descobrimos o próximo local dessa ilha flutuante. E um usuário, né? No Twitter chamado FortniteLeaks, que é um vazador aí de informações, ele falou que é possível que essa ilha flutuante faça duas runas. Ou seja, a primeira runa pode ser aí em cima de fontes salgadas, e a próxima a gente não sabe ainda. Mas é claro que isso tudo é apenas especulação, não é nada oficial, mas foi encontrado dentro dos arquivos do jogo, que é sempre bom falar aqui no vídeo, né? E além disso, muitas pessoas ainda estão falando do vulcão, né? Que ele irá ficar ainda no Lago do Saki, pode ser nessa temporada. Por que isso? Porque a ilha que está flutuando, de cabeça pra baixo, fica, digamos que, um formato de um vulcão. É, até que é parecido, mas eu vou dizer aqui, mas é muito provável que o vulcão não apareça no Lago do Saki. Eu sei que muitas coisas vazaram a respeito desse vulcão, temporada passada. Eu, inclusive, fiz vários vídeos falando sobre isso, né? Porque muitos líquias falaram, mas as texturas eram basicamente aí, dessa ilha flutuante, né? E, realmente, ela, de cabeça pra baixo, se parece muito com o vulcão. Mas eu não acredito que, sei lá, no final dessa temporada, ou no meio dela, digamos que a ilha vira de cabeça pra baixo, e ela, sei lá, vira um vulcão ali. Pode ser uma teoria, né? Claro que não é nada confirmado aqui, mas eu ainda não acredito que o vulcão seja formado. Eu acho que as texturas que foram encontradas temporada passada, os sons e tudo mais, era a respeito dessa ilha flutuante, que tem as mesmas texturas, vamos dizer assim, de um vulcão. E pra finalizar, falando aqui sobre o Halloween. O Halloween está chegando, é mês que vem já, e muitas coisas já foram encontradas dentro dos arquivos do jogo. Por exemplo, uma lanterna de abóbora, que o Fortnite Leaks acabou divulgando a imagem de como será essa lanterna, que provavelmente será colocada no jogo próximo ao Halloween, né? Provavelmente vamos ter um evento de Halloween também. Eles sempre fazem evento, teve o evento do aniversário, o evento alto risco, provavelmente vai ter o evento de Halloween, e também um evento de Natal. Eles estão começando a colocar várias coisas relacionadas a evento. Ou se não tiver evento, alguma coisa no mapa tematizada com o Halloween. Como eu disse, tem essas lanternas que foram encontradas, e é possível que elas sejam apenas detalhes visuais no mapa, né? Mas também tem aquela história da bazuca, a bazuca de abóbora aqui, temporada passada, temporada passada não, ano passado, na primeira temporada, quem jogou próximo do Halloween lembra aí dessa bazuca, que ela fazia um som bem da hora. Eu joguei quando ela ainda estava no jogo, mas eu era bem noob, né? Porque eu recém tinha começado a jogar, e pouquíssimas vezes eu encontrava a bazuca no game, então eu tenho uma vontade extrema de rever ela no jogo. Eu não sei se eles vão colocar novamente essa bazuca no game, né? Quem jogou aquela época, obviamente lembra. Eles geralmente colocam esses itens explosivos, né? No caso do Halloween foi a bazuca, no Natal teve o lança-granadas, que ele estava lançando bolas de neve, na Páscoa também o lança-granadas, que estava lançando ovos de Páscoa. Eles sempre colocam esses itens explosivos, tematizados, porque eles têm a bala, né? A munição deles, que tipo, dá pra ver muito bem. Por exemplo, não tem como colocar uma Scar com o tema do Halloween, porque a munição dela nem dá pra ver direito, né? Solamente se tivesse uma skin, né? Da arma. Tipo, o design dela com o tema de Halloween seria uma coisa diferente. Mas se eles colocarem a bazuca de abóbora novamente aí no Halloween, o pessoal que jogou aquela época vai ter uma nostalgia bem da hora. E falando aí no Halloween, agora não sobre armas, sobre as skins de Halloween, muita gente está falando a respeito do Skull Trooper, do caveirão, né? Porque, manos, ele foi, digamos que, colocado no trailer dessa temporada. Não sei se foi de propósito ou é pra, digamos que, deixar o pessoal mais ansioso, achando que ele vai voltar. Porque Epic Games é assim, né? Ela gosta de criar expectativa pra depois não colocar nada. Eles gostam de iludir todo mundo. Mas o caveirão também está no passe de batalha. Tem o ícone de estandarte dele, tipo, é da skin dele, dá pra ver. Então, realmente são duas referências significativas que pode ser, realmente, que ele volte ao jogo. Eu sei que muita gente é contra ele voltar ao jogo, muita gente é a favor, tem aquela história de skin rara e tudo mais. Muita gente que tem o caveirão não vai gostar, obviamente, quando ela voltar, mas tem gente que não tem que vai gostar porque quer comprar, acha a skin bonita e tudo mais, né? Então, eu sei que tem aquela história da comunidade contra skins raras, tem gente que apoia as skins não voltarem mais. Enfim, eu não vou falar mais minha opinião sobre isso e tal. Eu acho que, se eles colocar, colocou. Se não colocar, não colocou também, né? Tem que respeitar aí, porque quem decide isso, com certeza, vai ser a Epic Games. E eu acho que como eles colocaram novamente a skin da Cavaleira Huber, é claro que ela não tinha nada a ver aí com o tema, né? De Halloween e tudo mais, mas ela voltou ao jogo depois de muito tempo, a roqueira também voltou, então eu acho que o caveirão é possível que ele volte porque muita gente vai comprar e é claro que a Epic Games vai se dar bem com isso, né? Vai ganhar muitos e-bucks, muito dinheiro, na verdade, com a compra aí do caveirão, porque é sempre aquela história. Com certeza, quando a Cavaleira Huber voltou no jogo, muita gente comprou, quando a roqueira voltou muita gente comprou e se voltar a Renegade Raider, nossa senhora, quanta gente vai comprar, eu nem imagino e eu sei que muita gente tá afim de comprar ela também, assim como o caveirão, até aquela zumbizinha verde que muita gente gosta também, que era do Halloween passado, mas com certeza se eles colocarem novamente o caveirão no jogo, eles vão ter que lançar uma skin nova no Halloween, né? Não vão colocar as mesas do ano passado e não lançar nenhuma nova, tem que ter pelo menos alguma skin nova aí no jogo. Já que eu falei da skin do caveirão, não que tenha alguma coisa a ver, mas o guarda-chuva de vitória dessa sexta temporada é esse guarda-chuva aí, manos. Na verdade, tudo que ele tem parecido com a skin do caveira são só as cores mesmo, preto e branco, de resto, não tem nada igual. Então, pra quem não venceu ainda nessa temporada, esse aí é o guarda-chuva da vitória, tá? Eles dão guarda-chuva em todas as temporadas quando você vence alguma partida em qualquer modo de jogo, seja no modo solo, dupla ou esquadrão, mas tem que ser um modo padrão. Modo por tempo limitado eu tenho quase certeza que você não ganha esse guarda-chuva, tá? Então se você vence aí no modo solo ou no modo dupla ou no modo esquadrão, você já consegue esse guarda-chuva aí de teia de aranha que é preto e branco. E manos, eu tô realmente acreditando que terá alguma skin relacionada com aranha nessa temporada. Eu sei que essa teia de aranha tem a ver também com Halloween, né? E tudo mais, porém tem muitas coisas relacionadas com teia de aranha que já foram colocadas no jogo, como coisas no mapa, também no passe de batalha, tem coisas envolvendo teia. Eu realmente tô pensando que terá alguma skin de aranha ainda nessa temporada, né? Mas só o tempo dirá a resposta, né? Se daqui a um tempo aí vazar alguma skin de aranha eu vou poder dizer que eu perdi o futuro, né? Só que não. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo falando que algumas novidades e coisas que podem chegar muito em breve no Fortnite Battle Royale. Comente aí embaixo o que você achou aí da possível, digamos que, movimentação da ilha flutuante. Será que realmente ela vai se movimentar? O cubo vai crescer? Vai dar uma energia maior? Ela vai se movimentar? Fazer novas runas no mapa? E se o Ragnarok e o Atemporal ainda vão ter coisas relacionadas com eles nessa temporada? Enfim, deixe a sua opinião nos comentários. E mande para aquele seu amigo que adora a skin do Caveirão desde o ano passado, só que ele não tem essa skin ainda, para ele dar aquela poupada nos V-Bucks, porque é possível, né? Não é nada confirmado que a skin do Caveirão e também da Zubizinha voltem esse ano, né? No mês que vem. Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falôs. E eu fui!